Bom dia, que dia lindo, que dia maravilhoso, que dia abençoado para a gente cuidar bem do corpo, o nosso maior patrimônio. A aula de hoje é uma aula legal, fácil, vamos utilizar uma bola de borracha, uma bola barata que você compra em qualquer lugar, até o mercado, uma loja de esporte, uma bola barata, vamos lá, vamos fortalecer as pernas, quem tem as pernas mais fortes, caminha com mais facilidade, tem mais independência, mais autonomia, sente menos dor no joelho, vamos lá, encosta os pés, põe a bola aqui e aperta e solta, olha que fácil, André, eu não tenho bola, eu vou depois te mostrar como você pode praticar usando uma almofada. É lógico que com a bola a eficiência é melhor e ela não é cara, você compra em qualquer lugar e é baratinha. Aí, parou, relaxa, deixa aqui do lado, dá uma descansada, a almofada, é lógico que a eficiência é diferente, porque a almofada não tem essa elasticidade que a bola tem, né, essa pressão, mas só para você visualizar que dá para você já ir praticando, apertou e relaxa, apertou e relaxa. A gente está trabalhando a parte interna da perna, cuidando bem da perna, fortalecendo as pernas e ajuda na caminhada, ajuda na força, fica mais independente, tem mais autonomia, sente menos dor. E aí, tranquilo, André, qual é a quantidade que eu devo fazer? A quantidade é você quem vai decidir o que é bom para você. 10 movimentos está legal? Perfeito. André, está muito fácil 10, faz 15? André, eu não consigo fazer muitos movimentos, para mim já cansa, não é fácil. Faça um, faça três, faça cinco, o segredo é fazer, é praticar e não ficar parado. Tranquilo? Aí, agora você vai levantar, porque a gente vai combinar a bola e também em pé. Vamos lá. Eu estou aqui com a minha mesa e agora eu estou com meus pés paralelos e eu vou tirar o calcanhar do chão, sobe e desce. Se precisar, não precisa segurar, não precisa apoiar. Agora, se você tiver com algum desequilíbrio, está aqui para me dar segurança e estabilidade. Sobe e desce. Aí, quando sentiu o calcanhar no chão, já sobe. Tranquilo? Mesma coisa. 10 a 15 movimentos. Está fácil? Faça 15. André, não está fácil. Faça um. André, está mais ou menos, faça três, cinco. Você vai achar o seu, está bom? Respeite sempre você. Tranquilo? Agora, eu vou apoiar aqui, eu vou subir essa perna e agora, direcionar o calcanhar para o bumbum. Ó. Eu seguro essa perna parada e direciono o meu calcanhar lá para o bumbum. Está certo? Eu nem contei, porque eu estou mostrando para você e fica a mesma coisa. De 10 a 15 movimentos. E você já sabe, está difícil? Faça a quantidade que você acha que é bom para você e você vai aumentando com o tempo, com a regularidade. A outra perna parou. Então, ó, sobe e desce, sobe e desce. Cadê o sorriso? Cadê a alegria? Aí! Sorrindo, curtindo, faça com prazer, não faça por obrigação. Chega, a gente tem tanta obrigação durante o dia, mais uma? Não. Se é para você fazer essa atividade com obrigação, nem faça. Vai fazer outras coisas. Aqui é a hora de descontrair, de estar bem com você, estar em paz, relaxar, desestressar. Vamos lá de novo. A bola, se você já comprou a sua, passa com a bola. Não comprou, vai fazendo com a almofada. Vamos lá. Vamos lá. Encostou aqui. Coloca aqui. E agora a gente vai apertar, ó. Vamos apertar. Aperta. Um, dois e só. Vai. Um, dois e solta. Um, dois e solta. Um, dois e solta. Um, dois e solta. Relaxa um pouquinho. Tá? Aquela respirada. Ai, que delícia. Aqui a gente tem que desacelerar. Senão a gente fica muito agitado, muito inquieto. E a nossa mente vai se acostumando com essa agitação. E a gente quer fazer coisas que disfarçam aquele nosso agitação, aquele nosso estado. E quando a gente vai treinando, a gente vai acalmando e o corpo começa a funcionar melhor. Vamos lá? Agora três. Um, dois e solta. Um, dois e solta. Perfeito. Vamos lá. Um, dois e solta. Um, dois e solta. Um, dois e solta. Um, dois e solta. Perde independência. Eu tenho certeza que você não quer perder. Você quer ter qualidade de vida, né? Vamos lá. Um, dois e solta. Um, dois e solta. Vai. Um, dois e solta. Mais uma. Um, dois e solta. Um, dois e solta. Perfeito. Deixa a bola ou deixa a sua alufada. Tranquilo? Em pé de novo. A gente não fez de tirar o calcanhar do chão? Agora, preste atenção. Olha o movimento que eu coloquei no meu pé. Eu estou com meus pés assim, abertos. E eu fiquei esquisito. Agora, a gente vai ficar um pouco esquisito. Sem problema. Aqui, se precisar. E sobe e desce devagar. Sobe e desce. Sobe e desce. Sentiu o chão? Já sobe. Não é para soltar o peso. Sobe e desce. Sobe e desce. Sobe e desce. Mais uma. Sobe e desce. A mesma coisa. De dez a quinze movimentos. Se tiver, é fácil. Se não estiver, faça a quantidade que é ideal para você. Você é único. Você não é igual a ninguém nesse universo. Respeite você, os seus limites e ame cuidar de você. Tranquilo? Perfeito? Agora, a gente vai ficar um pouco mais esquisito. Esquisito. A gente não fez assim? Agora, a gente vai fazer assim com os pés. Olha, olha como eu fiquei bem esquisito. Mas não se preocupe, porque é excelente para essa parte aqui da panturrilha, da batata da perna e vai te ajudar a ter força, a melhorar a circulação e você vai se sentir bem. Vamos lá. Sobe e desce. Já me desequilibrei. Sobe e desce. Sobe e desce. Estou bem esquisito, mas é do exercício. Sobe e desce. Esse já dá uma desequilibrada. Aqui. Aqui. Mais duas. Aqui. E aqui. Entendeu? Perfeito. Vamos lá. Lembra daquele que a gente tinha feito? Aqui. Estabiliza a perna. Subiu e desceu. Subiu e desceu. Aí. Ó. Fortalecendo aqui. A parte de trás. O bumbum. Eu não estou nem contando. Estou só te mostrando o movimento. Tá certo? Já sabe. De 10 a 15. A outra perna. Inclina um pouco. Encolhe a região abdominal. Lembre-se. Sempre. O segredo do sucesso é ter regularidade. Comece a praticar e não pare nunca mais. Você vai se surpreender com você. Aí. Perfeito. Vamos lá. Sentou. Dá uma descansada. Puxa o ar. Eu gosto de sempre fazer esta pausa. Para a gente captar o ar. Puxa o ar com o nariz. Enche a parte torácica. Solta devagar. Aí. Vai relaxando. Vai se estressando. Desliga de tudo lá fora. Sem cobrança. Agora. É eu aqui. Você aí. Estamos juntos aqui. E mais nada. Deixa tudo lá fora. Desliga. A hora que acabar. Aí. Corre atrás de tudo. Quer se preocupar. Tem as obrigações do dia a dia. Mas agora é. A sua atividade de qualidade de vida. Vai lá. Puxa. Solta devagar. Relaxando. Como é gostoso relaxar. Agora eu te convido. Para clicar aqui. E conhecer. A minha coleção. De camisetas. Com boas vibrações. Clica lá. Você vai gostar. Tem cada estampa bacana. Vamos lá. Agora. Puxa aqui. Subiu o braço. Desce devagar. Você conseguiu. Praticar todos os movimentos. Deixa aqui embaixo. Nos comentários. Fala lá. André. Eu consegui. Foi fácil. Eu gostei. Não. Já foi difícil. Para mim. Eu quero muito saber. O que. Como é que você foi. Nesta aula. Aqui. Agora. Eu também quero saber. Se você está. Se dedicando. Tem praticado. Se você está melhor com você. André. Eu faço todos os dias. Coloca aqui embaixo. André. Eu faço um dia sim. Um dia não. André. Eu ainda não faço nada. Então. Comece logo a praticar. E. Não pare. Nunca mais. Aqui. Estica. 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 Estica.